Música Vai comprar um carro semi novo? Não vá num lugar todo velho, venha para o novo, chega de Orkut, chega de celular tijolão, venha para o Marumbi Auto Shopping, seu novo jeito de trocar de carro. Aqui nós compramos o seu usado em até 20 minutos. Tá precisando de dinheiro? Aqui tem troco na troca e a melhor avaliação do seu carro usado. Aproveite as melhores taxas. Carro para usar na cidade e viajar? Temos. Carro para família ou esportivo? Temos. Vai trabalhar com aplicativo? Claro que temos. E pode trazer criança, porque tem Espaço Kids. Pode trazer seu cachorrinho. Aqui é Pet Friendly. E tem seguradora, despachante, perícia. Você sai com tudo prontinho, sem ficar por aí perdendo tempo. Trocar de carro agora é um passeio. No Marumbi Auto Shopping, seu novo jeito de trocar de carro. Venceslau Brás, 884. Marumbi Auto Shopping. Fazemos a melhor negociação do seu usado para você sair de carro novo. Marumbi Auto Shopping. O maior do sul do Brasil. Agora em dois endereços. Venceslau Brás e João Bética. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Começando mais um Marumbi Auto Show. Todos os dias agradeço a Deus pelo programa abençoado que nós temos. A nossa audiência aumentando. E hoje é um programa diferenciado. Já notaram por quê? Porque eu estou sozinho. O Carlão não está comigo. Sabe por quê? Ele está se produzindo. Fazendo sobrancelha. Cortando a barbinha. É isso mesmo. Porque a partir de quarta-feira estaremos ao vivo na sua casa. Das 14h às 14h30. Mas hoje vamos deixar para o lado e vamos fazer o seguinte. Vamos falar das grandes ofertas que tem hoje o Marumbi Auto Shopping. E com dois endereços. Venceslau Brás, 884 e João Bética 2376. Venha conferir. Chegando aqui no Marumbi da João Bética 2376. E é o maior shopping do sul do Brasil. Com dois endereços. Então não perca mais tempo. Quer falar de carro com oferta? Quer falar de shopping gigante? É Marumbi Auto Shopping. Vamos falar desse lindo K 2018 com apenas 30 mil quilômetros. E o preço está aqui. Vou falar com o Paulo. Vem comigo aqui. Eu vou falar com o Paulo. Paulo, faça um preço bom. Hoje você foi correr. Você foi correr hoje? É que é sábado. Ele foi dar uma corridinha, né? Só na Dynamics você encontra a Ford K 2018 com 30 mil quilômetros. Completo. Para hoje, 38,900. Não é isso, Dudu? É isso aí. Paulo, vem aqui. Fale com o Paulo, que é o gerente da loja. Fale com o seu Célio, com o seu Altemar. Fale com o Leonardo. Não perca mais tempo. O Dynamics tem as melhores ofertas do mercado. Venha embora. Venha comigo. Marumbi Auto Shopping, seu novo jeito de trocar de carro. Venha. Chegando aqui na DXM Multimarcas aqui. Vou falar de oferta. Mas antes de eu falar de oferta, vou chegar aqui e falar com o Zeus aqui. E ele vai imitar uma pessoa, um cara a 10, um gerente. Venha aqui que você vai comprar seu carro. Além de ser um grande vendedor, é um grande comediante. É a Palunia. Palunia. Está aqui o cara que está se escondendo. Fala aí, Zeus. Oh, querida bizantina. É isso aí. Venham para cá. Venham aproveitar as ofertas do Auto Shopping Marumbi. Simplesmente o melhor. Eu tenho um Gol aqui maravilhoso 2015. Impecável. Carro único dono. De 27,900 esse carro. Somente esse final de semana por 27,000. Não é maravilhoso, Eduardo? Então não perca mais tempo. Venha para o Marumbi Auto Shopping. O seu novo jeito de trocar de carro. Vê se é lá o Braz. 8, 8, 8, 4 e João Bética 23, 7, 6. Venha. Estou aqui no Marumbi Auto Shopping da João Bética. Mais uma família feliz aqui. Estou com a dona Zélia. É isso mesmo? Isso. Qual o carro que você comprou? O Corolla. Corolla. Que linda família. Olha aqui. Qual o seu nome? Larissa. Larissa. E o seu? César. César e o seu? José Carlos. Isso aí. Estamos aqui. Uma família maravilhosa, abençoada por Deus. Comprou um carro lindo, maravilhoso. Vem aqui. Vamos mostrar um pouquinho do carro aqui? Mostra o carro. E já está com laço, hein? Olha a família. A dona Zélia vai levar o carro, mas o laço vai ficar. E nós vamos tirar uma foto aqui na frente de todo mundo. E vamos postar aqui no Marumbi Auto Shopping o seu novo jeito de trocar de carro. Mais uma família feliz aqui no Marumbi Auto Shopping. Muito obrigado pela preferência. Agradeço a vocês. Que Deus abençoe vocês. Que seja um ano abençoado para vocês e toda a sua família. Muito obrigado mesmo. Obrigada, eu. Isso aí. Tchau. Até daqui a pouco. Fazemos a melhor negociação do seu usado para você sair de carro novo. Marumbi Auto Shopping. O maior do sul do Brasil. Agora em dois endereços. Venceslau Brás e João Bética. Quando eu falo que a oferta não para, está aí o barulho. Está vendo? A oferta não para. Marumbi Auto Shopping. Só tem oferta. Chegando aqui na Cabral Automóveis. Estou aqui com o nosso amigo. Fábio. Fábio, que oferta você vai fazer para nós? Que carro você vai falar para nós um pouco? É um Onix. Como aqui? É esse Onix aqui? Onix. Então, deixa eu mostrar aqui. Vai falando. Onix 2019 0KM. É zero? Zero, zero. Então não perca mais tempo e você vai fazer um preço bom. Preço bom. Qual é o valor que você vai fazer? 43,990. 43,990. Você vai levar esse Onix zero. Isso mesmo que eu falei. Zero. Na caixa. É só embaladinho e levar embora. Você que está nos assistindo agora. Quando eu falo que ofertas não param, estou agora na M8 Automóveis. E a oferta aqui, vou pôr o laço. Vou falar agora com o Lucas, que é o gerente da loja. E ele vai fazer uma oferta especial, com preço especial para esse final de semana. Fala aí, Lucas. Opa, boa tarde a todos. Bem-vindo a M8 Automóveis e Auto Shopping Marumbi, né? Hoje a gente está com esse Sandero 1.6 2017. Carro zerado, com procedência, periciado. 100% aprovado. O valor dele hoje de R$ 39,900. Vai sair por esse final de semana inteiro R$ 36,900. É isso aí. Não perca mais tempo. Vem aqui, fale com o Lucas. O atendimento do Shopping Marumbi é totalmente diferenciado. É um atendimento não agressivo. É um atendimento querido. Os vendedores são especialistas no que fazem. Então, não perca mais tempo. O Lucas está aqui, que é o gerente. Mas tem vários outros vendedores, né? Então, venha para o Marumbi Auto Shopping da Jombética 2376 e compra e saia de carro novo. Venha! Falando em preço, qualidade e atendimento, estou aqui na Multibras com a nossa amiga... Cira. Qual é o preço, qual é o carro e o que isso vai fazer de melhor para a pessoa que está nos assistindo agora em casa? Temos hoje para vocês CRV 2009 EXL Top 4x4 por R$ 44,900, cobrindo qualquer oferta. Venha e procure a Cira aqui ou qualquer um da Multibras. Estamos aqui esperando por vocês. Isso aí. Não perca mais tempo. Venha para a Multibras Veículos e saia de carro novo. Só que Marumbi Auto Shopping é o seu novo jeito de trocar de carro, né? Ok. Bora para cá. Chegando aqui, falando com o Cláudio da Trevisan Multimarcas. E eu quero saber o seguinte, Cláudio, qual é a oferta, qual é o carro que você vai falar para nós? Mas é uma oferta boa. A pessoa está nos assistindo agora para vir buscar o carro hoje. Olha só, para fechar, para os amigos que estão vendo a gente aqui procurando a Trevisan Multimarcas, olha o super presente que a Trevisan tem para vocês. Celta 2012. É um live, carro com vidro elétrico, trava elétrica, uma pequena entrada. Olha só a parcela que está hoje desse carro, hein? 560 reais. Vai fazer menor que isso? Vou fazer menos que isso. Olha só, pessoal. Procurando a Trevisan aqui nesse final de semana, você vai levar esse carro por 48 parcelinhas de 499. 499. Não perca mais tempo. Venha aqui na Trevisan Multimarcas do Marumbi, da João Betka 2376 e fale com o Cláudio. Com certeza você vai levar o melhor carro para casa. Venha! Falando em qualidade, segurança, você vai vir aqui na DB Motors e vai falar com o nosso amigo... Mauri. Mauri. Mauri, fala o seguinte, qual o carro que você vai fazer de oferta? Faz uma oferta maravilhosa, porque a pessoa que está nos assistindo em casa agora vai vir buscar agora. Com certeza. Vamos falar desse QI de 2019, gente, com 20 mil quilômetros. E vou falar, já vou dar revisado para manter a garantia da concessionária. Da concessionária? Da concessionária, para manter a garantia da concessionária aqui. Vamos lá, 38.900, vamos fazer nesse final de semana aí, 37.900 aí. 37.900 para você levar esse final de semana. Então não perca mais tempo, vem aqui na DB Motors. Fala com... Mauri. Que o atendimento dele é diferenciado. E com certeza você vai levar isso embora para casa hoje. Não perca mais tempo, Marumbi Auto Shop, o seu novo jeito de trocar de carro. É isso aí, venha. Chegando aqui na Auto Cruz Multimarcas, vou falar aqui com a Luara. Oi, Luara, tudo bem com você? Tudo, tudo bom. E por que você está ajeitando o laço? Porque... Vamos falar um pouco desse Línea? Não, esse Línea foi vendido. Você já vendeu esse carro? Claro, com certeza. Hoje? Hoje, hoje mesmo. Olha aí. Aqui na Auto Cruz, a gente não perde negócio. Faça igual... Qual o nome do comprador, você pode falar? O Neto. Faça igual o Neto, não perca mais tempo. Eu venho aqui na Auto Cruz Multimarcas e leve o seu carro hoje. Luara, já que esse Línea é lindo, maravilhoso e já está vendido, você tem uma outra oferta para fazer para nós? Para a pessoa que está nos assistindo hoje em casa? Tem, Dudu, com certeza. E hoje a gente vai apresentar esse lindo Fiesta 2013. É um carro completo. Para você que quer um carro para passear, para viajar, econômico, é esse aqui o carro certo. E o preço que você vai fazer? Hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Fala, então. Ele está R$ 22,900. Se você vier, falar que assistiu o programa, eu te dou ele transferido e o tanque cheio. Nossa, não perca mais tempo, venha para a Auto Cruz, fale com a Luara e leve esse lindo presente que ela te deu. Realmente ela te deu um presente. Não perca mais tempo, João Beto, que é a 23? 7 e meia. Isso, venha. Vai comprar um carro seminovo? Não vá num lugar todo velho. Venha para o novo. Chega de Orkut. Chega de celular tijolão. Venha para o Marumbi Auto Shopping. Seu novo jeito de trocar de carro. Aqui nós compramos o seu usado em até 20 minutos. Tá precisando de dinheiro? Aqui tem troco na troca. E a melhor avaliação do seu carro usado. Aproveite as melhores taxas. Carro para usar na cidade e viajar? Temos. Carro para família ou esportivo? Temos. Vai trabalhar com aplicativo? Claro que temos. E pode trazer criança, porque tem Espaço Kids. Pode trazer seu cachorrinho. Aqui é Pet Friendly. E tem seguradora, despachante, perícia. Você sai com tudo prontinho, sem ficar por aí perdendo tempo. Trocar de carro agora é um passeio. No Marumbi Auto Shopping. Seu novo jeito de trocar de carro. Venceslau Brás 884. Marumbi Auto Shopping. Fazemos a melhor negociação do seu usado para você sair de carro novo. Marumbi Auto Shopping. O maior do sul do Brasil. Agora em dois endereços. Venceslau Brás e João Bética. E vou andando aqui. Você está vendo mais um carro saindo aí, Carlão? Mais um Lini aqui. Opa, tudo bem? Prazer. Qual é o seu nome? Michael Monteiro. Michael Monteiro. Qual é o seu nome? João Campos. E vocês estão aí passeando, conhecendo o shopping, vieram ver um carro, vender seu carro. Pessoal, só falando o seguinte. Você pode vender seu carro em até 20 minutos ou ter troco na troca. Se você achar que vale a pena, você vem aqui no Marumbi, porque o Marumbi faz a melhor negociação de Curitiba. E você poderia falar o que você achou do shopping? Ô, Dudu, muito boa a estrutura. Eu, na verdade, já conhecia e assisto o programa de vocês. E o meu amigo, Michael, ele está procurando um carro de sete lugares. E eu trouxe ele aqui, cara. Será que é o lugar que ele vai encontrar? Com certeza. Você pode ter 100% de certeza que você vai encontrar não só um carro de sete lugares, mas de 100 carros. Só aqui dentro desse pavilhão tem mais de 700 carros aqui dentro. Com certeza você vai achar aqui. Se você não achar aqui na João Bética 2376, você vai achar na Veselal Brás 884. Sabe por quê? E é assim também, João. Mulher não adora shopping? Mulher ama shopping. Agora o shopping do automóvel é para nós, né? É isso aí. Então só passear aqui já vale a pena. Sabe por quê? O shopping é o shopping da família. Se preocupamos com a família. Estou aqui na Forza Mortos. E vou falar o seguinte, aqui tem muito carro. Muita qualidade de carro. Estou aqui com o meu amigo... Márcio. Estou com o amigo Márcio aqui. Ele vai falar de uma oferta, mas agora, para você levar agora, hein? Para você levar, não vai perder tempo. Qual é o carro que você vai fazer oferta? Onyx Joy 2019 35990. 35990 você vai levar esse Onyx Joy. Que ano que ele é? 2019. 2019 o carro é zero. Então não perca mais tempo. Venha para a Forza Mortos e leve esse carro já para a sua casa. Chegando aqui na Ibicale. Agora não perca mais tempo. Vou falar desse lindo Focus 2015. Completíssimo. Esse carro é um 2.0 automático. E o preço? Mostra aqui. De 55.900 por apenas. 52.900. E o seguinte. Olha para mim aqui. Olha para mim. Vem pertinho. 2020 pago. IPVA. Licenciamento seguro. 2020 pago. Para você que está nos assistindo hoje em casa. Então não perca mais tempo. Venha para o Marumbi da Jombet e leve esse lindo carro aqui na Ibicale. Fale com o Igor ou com a Mari. Eu estou aqui na MG Automóveis. Numa oportunidade exclusiva de você levar esse carro para casa aqui. Esse aqui é um Fiat Bravo 1.8. Esse aqui é o Black Motion. Esse carro aqui tem direção hidráulica, ar-condicionado, trio elétrico. Esse carro... Segundo dono. Só teve dois donos esse carro aqui. E você pode ser o terceiro. Então venha buscar esse carro. Que ele tem 49 mil quilômetros rodados apenas. ABS Airbag. Esse carro está lindo. Que é um preço especial nesse carro de R$ 51,900. Eu vou fazer R$ 49,900 para você levar hoje. R$ 49,900. A garantia de você encontrar o melhor pelo menor preço. Vamos olhar só nesse carro aqui. Tem mais um carro na MG Automóveis aqui. Tem essa Montana. Essa Montana ela é uma 2017 1.4. Essa é a Montana LS. Com direção hidráulica, ar-condicionado, vidros e travas. Carro com 59 mil quilômetros. Único dono esse carro. Você pode levar para casa. Você que procura um carro para trabalho, para passeio ao mesmo tempo. Você tem um carro espetacular aqui, tá? Por apenas R$ 34,900 é o preço desse carro. Não perca a oportunidade. A oportunidade incrível que você tem de levar um carro com o preço que cabe no seu bolso. Ou a parcela que você pode pagar aqui na MG Automóveis, aqui no Marumbi Auto Shopping tem. Então corre para cá. Fazemos a melhor negociação do seu usado para você sair de carro novo. Marumbi Auto Shopping. O maior do sul do Brasil. Agora em dois endereços. Vence Slau Brás e João Bettinger. Tudo uma paradinha para falar de GBM Clube. Oportunidade. Clube de descontos. Mas também eu quero falar com você que anda muito estressado. Não é seu caso, né Dudu? Porque você é um cara totalmente alegre. Mas eu quero falar para você. Ah, mas Carlos é só para quem está estressado? Não. Não é não. É para você que quer continuar com a qualidade de vida muito melhor. A gente precisa sim de uma terapia, de aromaterapia para a gente ter um sentido melhor energeticamente. Agora, quero falar com você também que anda aí pelo ó. Faltando um pouquinho para você estourar aí, né? Você tem perdido a oportunidade no emprego. Você tem jogado pela janela a oportunidade da sua vida. Seu casamento está indo por água abaixo, por falta de paciência, por falta de temperança. As suas amizades já não são mais as mesmas porque você já não tem mais paciência para estar no meio das pessoas. Ah, espera aí. Vamos parar um pouquinho e eu quero falar com você. Tem solução isso, Carlos? Tem. Tem solução, Dudu? Tem. Tem solução. Nós estamos aqui no Espaço Terapêutico Ametista com a doutora Letícia Prokopiak. Tudo bem, Letícia? Tudo jóia. Tudo certo. Aliás, a doutora é especialista formada e vai trazer para você a oportunidade de você se equilibrar. Equilibra, acho que é a palavra, né? Hoje, né, doutora? Sim, com certeza. E o que aqui no Espaço Terapêutico Ametista você pode colaborar com quem está em casa que tem todos esses sintomas aí? Nós trabalhamos com as terapias complementares em saúde, as práticas integrativas em saúde, as PICs. E aqui nós usamos a cromoterapia, a aromaterapia, os florais, que muita gente utiliza ultimamente, né? Temos reiki, barro de axis, massoterapia terapêutica, drenagem linfática para pré e pós-operatório. Enfim, uma gama de terapias que são utilizadas para reequilíbrio energético das pessoas e uma melhora da qualidade de vida delas. Olha só, tá vendo só? Então não perca a oportunidade, agende agora uma visita, venha fazer uma sessão para você sentir a diferença entre você estar agora e como você vai estar depois. Vai ter um antes e um depois e você vai adorar, tá? Agora, é uma terapia que eu aconselho você a fazer uma vez por semana, uma vez por mês, mas sempre estar aqui. Por quê? Porque você vai ter uma vida com mais sentido, tá? Então conheça, venha fazer essa terapia, você mãe que queira indicar para o seu marido para que ele continue com o trabalho 100%, os seus filhos, é muito importante para você que está na escola estudando para que você equilibre energeticamente, para que você vá bem nos estudos, vá bem nas provas, enfim, é para tudo, né doutora? Sim, sim, para reequilibrar as energias da pessoa e ela manter a qualidade de vida e a saúde. Pronto. E agora quero falar com você também que quer vir aqui e quer uma oportunidade. Carlos, mas é... como é que funciona? É caro? Não é caro. Quando a gente fala da nossa saúde, quando a gente fala da gente ter equilíbrio, não é caro. E por não ser caro, ainda tem uma oportunidade maior para você que faz parte do clube. Se você tem o cartão do GBM Clube, você pode vir aqui, apresentando o cartão aqui, né doutora, vai ter quantos por cento de desconto aqui? 10% de desconto nas terapias. Pronto, olha que beleza. Eu já vou ficar por aqui para fazer a minha, não é verdade? 10% de desconto, não perca tempo não e venha fazer. Agende uma visita. Lembrando para você também que é profissional da área, está se formando, quer uma clínica, você quer um lugar para trazer seus clientes com tranquilidade, um espaço bonito, agradável para o seu cliente se sentir bem na hora de fazer uma terapia com você? Então venha também, porque o espaço, aqui o espaço terapêutico ametista também é um co-working. Espaço de co-working, isso nós locamos salas e consultórios e também temos locação de uma sala que é um pouquinho maior para eventos, cursos, eventos pequenos, cursos que pode ser locado também. Então já sabe, né? Vou te dar o endereço, o endereço da oportunidade de uma vida melhor. Dá o endereço aqui, doutor. É Rua Coronel do Cid, 2334, no Água Verde e o nosso contato é o 9999-76839. Pronto, endereço dado, telefone dado, agende uma visita e venha. Venha viver uma vida com mais sentido. Sabe onde? Aqui, ó, no Espaço Terapêutico Ametista. Vem comigo aqui, vem comigo, quero passar tudo e mostrar como que é aqui, todas as pessoas. Aqui é a parte administrativa do Marumbi Auto Shopping. Olha aqui, aqui nós temos o despachante. Ó, quando você compra o seu carro, tem que fazer a transferência, nós temos o despachante dentro do shopping. Tá aqui o despachante, fazendo a função dele lá, o nosso amigo. Dá um oi aí, meu amigo. Aí, tá aí vendendo muito carro, fazendo muita documentação, né? Vem comigo, vem comigo aqui, ó. E aqui nós temos a parte da seguradora. Marumbi Auto Shopping, comprou o seu carro, você transfere aqui, vem aqui, faz a parte da seguradora, já sai o carro segurado. Manda um alô aí pra nós todos. Aí, é isso aí, pessoal. Não perca mais tempo, vem junto com nós aqui. Vem pro Marumbi. Ô, meu amigo, você pode fechar ali a porta ali, fazendo favor? Senão ela perde o ar-condicionado. Muito obrigado. Dá um alô lá pra ele que acha que ele não foi comigo à vontade. Vem aqui, vem comigo aqui. Vem comigo, fala comigo aqui. Você ficou meio bravo? Não, não. Ah, então. É isso aí, é brincadeira. Todo mundo aqui, amigo. E é um baita vendedor, né? Opa, também é, Nuno. Você vai fazer uma oferta? Com certeza. Então, faça uma oferta. Vem comigo aqui. Vamos junto. Vamos fazer. Vamos agora. Vamos fazer desse palio. Agora, desse palio. Que faz esse palio. Palio 2016 1.6, completo, ar-condicionado, câmera de ré. Esse palio aqui é o mais top de linha. De R$ 38,900 pra R$ 36,900, Dudu. É isso aí, R$ 36,900. Não perca mais tempo. Vem aqui, fala com o Marno e você vai levar esse lindo palio. Você que tá nos assistindo em casa agora, tá assistindo agora, saia de casa. Vem aqui almoçar com nós aqui, porque agora são 11h40, mais ou menos, aproximadamente. Vem almoçar e saia de carro novo, porque tá aí. Verão está aí. E nós estamos na campanha. Verão. Verão. A melhor venda de carro chama-se Marumbi Verão. Chegando aqui na Provence Multimarcas, quero falar desse lindo carro aqui, um Fit 2009. Você que quer um carro, tirou carteira agora, olha que esse carro é econômico, maravilhoso. Esse carro é completíssimo. Tem bancos em couro, roda de liga leve, ar-condicionado, som original de fábrica, retrovisor elétrico. Não perca mais tempo. E o preço tá no vidro. Quando o preço tá no vidro, é impossível bater. Tá aqui, ó. R$29.900, você vai levar esse lindo Honda. Lindo Honda. Então é o seguinte, olha que estoque lindo. Olha a quantidade, a variedade de carro tem aqui, ó. Vai passando aqui, ó. É isso aí. Olha pra mim aqui um pouquinho, meu amigo. Olha aqui. Olha, mostra aqui pra mim. Mostra aí, Marcão. Olha. Olha aí. Se quer Toyota nós temos? Se quer Honda nós temos? Se quer Track nós temos? Se quer X35 nós temos? Que é XNIC nós temos? Temos mais de 2 mil carros aqui dentro do Marumbi Auto Shopping. São em dois endereços. E é o seguinte, todos os nossos carros são periciados com procedência e qualidade. Esse é o mínimo que um shopping pode fazer pra você. Vem comigo aqui que eu quero falar muito mais. E oferta não para. Não para mesmo. Vem embora. Olha esse carro aqui. Olha que carro lindo, né? Esse aqui é um Fiesta. Esse aqui deve ser um motor 1.6. O pessoal some. Os pessoal ficam com medo da filmagem e some. Mas é o seguinte, eu vou falar desse carro que continua na Provence Multimarcas. Esse carro aqui é um Fiesta com certeza. Motor 1.6. Maravilhoso. E o preço imperdível. Venha pro Marumbi da Vestelal Braz 884. E você vai ter essas lindas ofertas aqui na Provence Multimarcas. Agora vem comigo aqui. Vem comigo. Eu quero falar da coisa muito importante agora. A partir de quarta-feira, o programa Marumbi Auto Show será ao vivo. Eu e o Carlão como apresentador. Toda uma equipe técnica por trás do nosso programa. Um cenário lindo, maravilhoso. Então, eu convido todos vocês de casa pra assistir a nossa inauguração do dia 15. Será um prazer muito grande pra nós dois. Não perca mais tempo. Será um programa inovador. Com brincadeiras. Vai ser sobre beleza. Então, não perca mais tempo. Venha pro Marumbi. Aproveita as ofertas que nós estamos aqui. Do Marumbi da João Bética. E no Marumbi que nós estamos agora. Que é Vestelal Braz. Tá bom? Então, venha pra cá e você vai ver muito mais ofertas. Chegando aqui. Ofertas não para. Vou falar aqui. Estamos na Bora Multimarcas. E olha aqui os donos. Estão aqui os donos. Vem comigo aqui. Vem comigo aqui. Eu vou falar com o seu Valério. E com o Vitor. E aí, seu Valério. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tudo. E aí, Vitor. Tudo bom, Vitor? Como é que tá? Tudo bem, pessoal? É o seguinte. Você tem oferta aqui. Mais uma boa oferta. Excelente oferta. Um golzinho. Olha. Né, Vitor? Dá as características aí, Vitor. Fala, Vitor. Gol completo, 2016, 1.0. Tá com 60 mil quilômetros. Imperdível. Venha pro shopping fazer um bom preço. O que você quer fazer? De R$ 28.900 por R$ 26.900. É isso aí. De R$ 28.900 por apenas R$ 26.900. E o seguinte. Não tem como ele falar. Não vou fazer. Sabe por quê? Tá aqui os donos da loja. Borba Multimarcas vai fazer um preço imperdível pra você. Não perca mais tempo. Venha pro Barumbi da Vê-Celao Brás. Que eles estão aqui te esperando. Venha. Chegando aqui na Carros Prêmios e oferta não para o mesmo. Tô aqui agora com a melhor vendedora do shopping. Qual que é o seu nome? Gabriele. Gabriele? Gabriele. E qual o carro que você vai fazer oferta pra nós? Hoje esse aqui tá em oferta de R$ 38.900 e baixou pra R$ 36.900. Tô até limpando ele pro próximo comprador. Nossa. Olha só. Não tem como você não comprar esse carro. Ela está limpando pra você. Pra ele ali que tá assistindo agora. Verdade. Pra você. Então não perca mais tempo. Completíssimo o carro. Completíssimo, né? Ele tem bem completo. Ele tem o Tess Zenit já também. Pedal Shift automático. Tem tudo. Pra uma família já. É isso aí. Você quer um carro pra família? Venha na Carros Prêmio. Fale com a Gabriela. E leve esse carro pra casa. Não perca mais tempo. Marumbi Auto Shop. O seu novo jeito de trocar de carro. Venha. Ou seja. Tchau, tchau. No SoCarrão você encontra fácil o carro que combina com a sua garagem. Tem SoCarrão tipo maneiro, SoCarrão tipo beleza, SoCarrão tipo fashion e SoCarrão tipo SóCarrão mesmo. Alfredo, logo um carro esportivo, Alfredo. E o palpa-mala, Alfredo, eu quero espaço. Quantas vezes eu vou ter que falar? Eu quero, eu quero, eu quero. SoCarrão.com Chegando aqui agora na Sul Car Veículos, estou com o verão do dono da loja. E o preço que ele vai fazer nesse carro é imbatível. E o carro é bom? Zero. Novo, porque eu te conheço. Você é chato pra carro. O carro é novo mesmo, Dudu. É esse carro aqui, ó. O microfone traz cliente, tem que pegar o microfone. Esse carro aqui é um Fox 1.6 Plus com ar-condicionado, direção hidráulica, quatro pneus novos, pintura do carro excelente, um carro a toda prova. Esse carro, a gente está pedindo nele R$ 24,900. Para esse final de semana, vamos fazer R$ 23,900 com a transferência de brinde para esse carro aqui. Então, você que está procurando um carro esse final de semana, vem aqui para o Marumbi. Vem vocês lá, o Brás 884. Vem com a gente que vai dar negócio. SoCarrão.com Chegando aqui na RC2 Garage, vou falar uma coisa. Essa placa fala tudo no nosso Marumbi Auto Shopping. Melhor preço. Oferta do dia. Tô lindão. Vem aqui comigo, vem. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tá aqui. A pessoa que está assistindo em casa, qual é o seu nome? O que você vai fazer de oferta? Fala pra ele. Meu nome é Rodrigo, a gente aqui é da RC2. Estamos aqui para fazer preço bom, preço barato. Qual é a oferta que você vai fazer? Qual o carro que você vai fazer oferta? A oferta do dia é o nosso Uno aqui. Então, espera aí. Se o Uno aqui, eu vou passar pra cá agora. Vamos falar do carro aqui. Esse aqui é um Uno 2014, vivace, com vidro, travas elétricas e está com preço abaixo da FIP. A FIP desse carro hoje é R$ 20 mil. Está na promoção por R$ 17,900. Então, quer dizer que esse carro, se a pessoa quiser vir aqui sem nenhum réu no bolso, ele pode financiar 100%? Financia 100% e sai de carro novo na hora. Então, não perca mais tempo, fale com o Rodrigo aqui na RC2 Garage e você vai levar esse Uno embora pra casa hoje. Isso mesmo, hoje. Não perca mais tempo no Marumbi Auto Shopping, o seu novo jeito de trocar de carro. Vai comprar um carro seminovo? Não vá num lugar todo velho. Venha para o novo. Chega de Orkut, chega de celular tijolão. Venha para o Marumbi Auto Shopping, seu novo jeito de trocar de carro. Aqui nós compramos o seu usado em até 20 minutos. Tá precisando de dinheiro? Aqui tem troco na troca e a melhor avaliação do seu carro usado. Aproveite as melhores taxas. Carro pra usar na cidade e viajar? Temos. Carro pra família ou esportivo? Temos. Vai trabalhar com aplicativo? Claro que temos. E pode trazer criança, porque tem Espaço Kids. Pode trazer seu cachorrinho. Aqui é Petty Friendly. E tem seguradora, despachante, perícia. Você sai com tudo prontinho, sem ficar por aí perdendo tempo. Trocar de carro agora é um passeio. No Marumbi Auto Shopping, seu novo jeito de trocar de carro. Fazemos a melhor negociação do seu usado para você sair de carro novo. Marumbi Auto Shopping, o maior do sul do Brasil. Agora em dois endereços. Vence Slau Brás e João Betega. Mais um programa acabando aqui na Band, Marumbi Auto Show. Está desejando para vocês um sábado maravilhoso, um final de semana abençoado por Deus. E o seguinte, a partir de quarta-feira estaremos todos os dias na sua casa. Marumbi Auto Show estará todos os dias na sua casa. Quero que vocês venham participar com nós. Vai ter várias atrações, vai ter brincadeira. Vamos falar sobre beleza, vamos falar sobre o seu animal de estimação. Vamos falar de muitas coisas. Vai ser um programa inovador, um programa diferenciado, pessoal. Então não perca mais tempo. Meu muito obrigado pela audiência. E até quarta-feira, às 14 horas, ao vivo. Tchau!